Seja muito bem-vindo, boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Cris. Muito obrigado por mais uma acolhida aqui. Doutor Guilherme, hoje a gente vai falar sobre pensão por morte para filho adulto. A do NEM eu sabia que isso tinha, né? E a maioria, aliás, esmagadora dos casos de pensão por morte favorecem viúvas, viúvos, né? Ou filhos, crianças e também os filhos adolescentes, né? Mas, dependendo das circunstâncias, é possível deixar a pensão por morte para um filho adulto. É verdade. Eu pergunto para o doutor Guilherme, quando é que um filho adulto tem direito à pensão, doutor Guilherme? O filho adulto terá direito à pensão por morte quando, primeiro, quando o pai ou a mãe for segurado no INSS. Isso é o primeiro requisito. E o segundo requisito é que ele seja incapaz para o trabalho na data do óbito do segurado. Então, o segurado faleceu deixando um filho adulto. Ele já era incapaz para o trabalho na data do óbito? Caso a resposta seja sim, o filho adulto terá direito à pensão por morte. E isso independe, pensão por morte, independe da condição social. Então, não precisa nem comprovar a pobreza. Pois é. Mas, só para deixar claro, se teve ali, no caso, um exemplo, o pai morreu e, depois do pai ter morrido, o sujeito ter ficado incapaz. Aí não vale. Aí não vale. A pensão por morte... Essa dúvida, essa pergunta é muito comum, Cláudio. A pessoa faleceu e o filho não era incapaz para o trabalho. No dia seguinte, sofreu um acidente e ficou totalmente incapaz. Ele não terá direito à pensão por morte. A pensão, o segurado, o INSS é um seguro. É óbvio que não segue as mesmas regras de um seguro privado. Mas é da mesma natureza securitária. Então, o risco que é segurado pelo INSS é esse. Enquanto tu estiver vivo, enquanto tu estiver pagando o INSS ou estiver no período de graça, que eu já falei em outras vezes aqui, a cobertura incluirá a pensão por morte para os filhos menores, para o cônjuge, companheiro ou marido ou esposa ou companheira, e para os ascendentes e descendentes que sejam incapazes para o trabalho e que tenham uma dependência econômica. Então, esses são os requisitos. É isso que está coberto. Ocorreu o óbito, os direitos previdenciários, dali para frente, que já tiverem seus requisitos atendidos até a data do óbito ou na data do óbito, ok, dali para frente não acontece mais. Então, teve filho, tem um filho adulto, capaz para o trabalho. No dia seguinte ele sofrer uma tragédia, não terá direito à pensão por morte. poderá ter direito ao benefício do LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que aí é um outro assunto. Algumas situações, essa incapacidade é um pouco difícil de se comprovar, ela é um pouco complexa. É o caso de, por exemplo... Pênue, dúbia. É, doenças psiquiátricas, né? Às vezes é difícil você conseguir comprovar que aquilo deixa uma pessoa incapaz, né? Sim. Nesses casos, os pais podem até se preocuparem, né? Ah, na minha falta, como fica meu filho? Isso. O que a pessoa pode fazer, né? Tem como se antecipar, ter um cuidado já pensando nessa possibilidade? Sim, essa, Cris, essa é uma preocupação muito comum. Normalmente, pais, não apenas, né? Mas pais de filhos dependentes químicos, que é uma doença psiquiátrica. Sim. Dependendo do estado da gravidade de alguma outra doença, depressão, esquizofreia, o que for, costuma se preocupar muito em deixar os seus filhos amparados após o seu óbito. Como é que... Primeira preocupação, manter a condição de segurado. Manter a condição de segurado, essa é a primeira preocupação. Como, segunda preocupação, facilitar a vida do filho para que ele comprove a sua incapacidade para o trabalho e, com isso, ele consiga obter o benefício de pensão para a morte. Existem algumas ferramentas legais cuja finalidade específica não é essa, mas que servem também. Assim como na medicina existe o uso off-label dos medicamentos, eu poderia dizer que existe o uso off-label de medidas judiciais. Mas estou falando sempre naquilo que haja uma coerência. Então, por exemplo, interdição judicial. Interdição judicial é um nome já ultrapassado, um nome obsoleto, que eu utilizo aqui porque é o que muitas pessoas entendem. Hoje, a gente fala em curatelo. Então, uma ação de curatelo judicial. Você tem um filho dependente químico, você tem um filho com uma doença psiquiátrica e você não sabe se lhe conseguirá ou não a pensão para a morte após o seu óbito. Caso ele seja curatelado, e eu tenho, lá no meu canal Saiba Direito, eu tenho um vídeo longo, tem um ou dois vídeos longos que eu falo sobre curatela judicial. Não é aquilo que as pessoas imaginam. É algo muito mais simples, tem um estigma social indevido. Então, recomendo que busque informações sobre isso, sobre curatela judicial. Você tem um filho lá, dependente químico, um filho com uma doença psiquiátrica qualquer, uma limitação qualquer, que seja coerente com o processo de curatela. Se você fizer uma ação judicial de curatela, haverá uma perícia, uma perícia que não será aquela perícia da ação previdenciária, será uma perícia com outros paradigmas, muito mais complexa. E ali será verificado se há a incapacidade para os atos da vida civil. Ou seja, a curatela judicial não vincula o juiz da vara previdenciária, mas é um belo início de prova. Ação de alimentos, ação de pensão alimentícia. Eu tenho um filho de adulto que ele é incapaz para o trabalho e é meu dependente econômico. Eu posso judicializar este apoio econômico que eu presto através de uma pensão alimentícia. Tenho uma entrevista aqui no canal, lá no Saiba Direito também, vantagens tributárias da pensão alimentícia. Isso que estou falando aqui hoje é mais uma vantagem da pensão alimentícia judicializada. Você tem um filho lá de 40 anos de idade que não pode trabalhar. É feito um acordo judicial de pensão alimentícia, em que você pagará um valor pequeno, pagará um valor simbólico, quem sabe, para o filho. Ficará documentada a dependência econômica e ficará documentado que pelo menos você reconhece a incapacidade dele para o trabalho. Lembre, lembro mais uma vez, isso não vincula o juiz da vara previdenciária, mas ajuda. Então, essas são duas dicas estratégicas que eu recomendo que as pessoas façam nas medidas preventivas, nas medidas preparatórias, para proteger a sua geração subsequente, para proteger os seus filhos que, por alguma razão ou outra, têm essa incapacidade. E, é claro, se tiver uma incapacidade auto-evidente, uma situação, não vou ficar elencando exemplos, mas tem situações que é auto-evidente a incapacidade para o trabalho. Esse não terá muita dificuldade em obter, ele terá talvez uma dificuldade em representação. Alguém deverá pedir por ele, dependendo da situação. Agora, no caso do filho que mora com os pais, doutor Colinha, ele mesmo morando com os pais, ele pode pedir a pensão alimentícia também? Pode, pode pedir. É sempre possível, não é comum, não é usual, mas é possível pedir uma pensão alimentícia para o seu marido, para a sua esposa e vocês morando na mesma casa. É possível um filho de 40 anos, amigavelmente, não precisa ser uma ação judicial um contra o outro, amigavelmente, se faz, se leva na vara de família um pedido de acordo, seja homologado em juízo, um acordo de alimentos em que o pai pagará uma pensão alimentícia para o filho. E esta pensão alimentícia, ela terá este efeito, este efeito que é limitado, mas terá este efeito, será uma ferramenta a mais. E ainda tem o benefício tributário, que eu já falei. E isso serve para qualquer incapacidade, dependente químico, psiquiátrico? Físico, tudo. Físico. Tudo. A pensão por morte para o filho adulto, ela pressupõe incapacidade para o trabalho, não precisa ser para os atos da vida civil, falei da curatela, como ferramenta, mas a incapacidade necessária, eu requisito a incapacidade para o trabalho, condição de segurado do pai ou da mãe. A incapacidade para o trabalho pode ser psiquiátrica, pode ser física, pode ser ortopédica, que é físico também, é claro, né? Pode ser de qualquer origem, qualquer natureza. A obesidade mórbida, a obesidade mórbida é causa de incapacidade para o trabalho. A anorexia, pegando um outro extremo também, deformidades físicas, dependendo da cidade, dependendo da região, a cultura, o século XXI não chegou, você que está em casa, está no século XXI, mas fique você sabendo que o século XXI não chegou em todos os lugares. dependendo da região do país, a pessoa tem uma deformidade, uma deficiência física que não deveria impedi-la para o trabalho. Mas aí existe a figura do estigma social e da incapacidade para o trabalho decorrente deste estigma. É uma incapacidade laboral decorrente de questões sociais. Exemplo, HIV, dependendo da região, dependendo do meio social. Exemplo, aquela doença que o Michael Jackson tinha, vitiligo, psoríase, cicatrizes. Dependendo da situação, dependendo da lesão, a sociedade se encarrega de impedir o acesso de algumas pessoas ao trabalho. Então, se você comprovar que tal pessoa não pode trabalhar, ela terá direito ao benefício previdenciário, desde que atendido os demais requisitos. Bom, e em umas outras entrevistas, doutor Guilherme, o senhor sempre insiste para que as pessoas paguem o INSS. E aí, para o sujeito pagar o INSS, não seria uma incoerência daí depois pedir alguma coisa por incapacidade, daí tendo em dia... Eu digo que não posso trabalhar, mas na semana passada eu estou apagando o INSS. Claudio, existe a figura do contribuinte facultativo. Quando as pessoas falam, vou pagar o INSS, ela necessariamente precisará se cadastrar. O empregado, bom, não tem muita opção, senão a carteira vai contribuir como empregado. O rural, a mesma coisa. Mas o autônomo, o contribuinte autônomo normal, aquela pessoa que pode ser o advogado, que trabalha como profissional liberal, pode ser o motorista de aplicativo, pode ser o jardineiro. Normalmente eles contribuem como autônomo, como contribuinte individual. Existe a opção de fazer a contribuição como facultativo, que é um outro código. Você entra no Google ali e coloca código contribuinte facultativo, vai aparecer ali. O requisito do contribuinte facultativo é não trabalhar. Então, se a pessoa não trabalha, ela poderá, e recomendo que, insisto, recomendo que obtenha e que mantenha a condição de segurado. E ele poderá pagar como contribuinte facultativo, poderá, se não tem dinheiro para pagar todos os meses, existe o que se chama período de graça. No caso do contribuinte facultativo, é uma vez a cada seis meses. cumprindo a carência para o auxílio-doença, que são 12 contribuições, o salário de maternidade, que são 10, e assim, vai cumprindo a carência. Depois, basta fazer uma única contribuição a cada seis meses, como contribuinte facultativo, ou uma única contribuição por ano, como contribuinte individual, para manter a condição de segurado. Como estamos falando de pensão por morte para filho adulto, é mais conveniente você ajudar a vida do seu advogado se as contribuições forem como facultativo. Porque este argumento que tu mencionaste, Cláudio, é comum, o próprio INSS utiliza. Não, mas o fulano está apto ao trabalho, tanto é que ele pagou o INSS. Isso é discutível também, mas é uma discussão que não haverá, não ocorrerá se você pagar, se o seu filho, se você está em casa, e vai pagar para o seu filho, se você fizer a contribuição como contribuinte facultativo. Pois é, mas só que o pai ou a mãe também tem que estar protegidos pelo INSS. Exatamente. Mas teria como fazer isso de uma maneira, o senhor já falou sobre isso em outra entrevista, resumir de uma maneira, a um custo acessível. Baixar o custo. Baixar o custo. O ideal é ter, o ideal é abundância. O ideal é abundância. O ideal é ter muito dinheiro, pagar tudo, sem faltar, sem precisar fazer a conta. Esta realidade não é a vivenciada por muitas pessoas. Como que você pode manter a condição de segurado, junto ao INSS, então não estou mais falando de mansão por morte, estou falando de todos os benefícios. Manter a proteção para todos os benefícios previdenciários, com baixo custo. Tem algumas opções. Uma delas, MEI, Microempreendedor Individual, custa 5% do salário mínimo. Salário mínimo hoje, em 2021, é R$ 1.100, 5% é R$ 55. A pessoa entra no Google também, coloca ali MEI, entra no portal do Microempreendedor Individual, faz um cadastro, não precisa de contador, se não quiser, e se cadastra. Terá um custo anual, acho que de R$ 50 e poucos reais, e mais um custo mensal de 5% do salário mínimo. O MEI, o Microempreendedor Individual, serve para as atividades que não são regulamentadas. Você deverá colocar alguma atividade ali como MEI. Encanador, engraxate, jardineiro, artesão, costureiro, costureira, alguma coisa que não seja profissão regulamentada. Médico, dentista, advogado, engenheiro, infelizmente, estão fora desta opção. Aí, nem os R$ 55 por mês você tem condições de pagar. Se você pagar uma vez por ano, depois de cumprida a carência, depois de cumprido as 12 primeiras contribuições, ou 10, ou cada benefício tem uma carência, você fizer uma única contribuição por ano, você manterá a condição de segurado. Isso é muito pouco pelo benefício que traz para você e para a sua família. Outra... Ah, mas eu não posso me cadastrar como MEI. Existe a figura do contribuinte de baixa renda, ele precisa fazer um cadastro, aí tem um procedimento burocrático um pouco mais complicado, que também é de 5%. Existe um sistema de contribuição que é de 11% do salário mínimo e não precisa dar explicação nenhuma. 11%. Terá alguns direitos a menos, em termos de aposentadoria, isso pela regra antiga, inclusive, agora pela regra nova nem isso acontece mais. E você terá a proteção plena e também se aplica àquela regra. Uma vez por ano está resolvido o assunto. Então, Cláudio, não tem desculpa. É possível manter a condição de segurado com baixo custo. Tenho lá no canal Seba Direito no YouTube um vídeo que falo sobre período de graça. Quando eu falo uma vez por ano, isso é o que o INSS reconhece. Se você fizer uma vez a cada dois anos, o INSS... E você morrer, for atropelado e ficar incapaz para o trabalho, qualquer coisa do gênero, num intervalo maior do que 12 meses, e menor do que 24, entre uma contribuição e outra, você poderá, em juízo apenas, aí terá que entrar em uma ação judicial, pedir a proteção providenciária com base no chamado período de graça, que está previsto no artigo 15, não me lembro qual o inciso, 3 ou 4, da lei 8.213. E isso vale também para o salário mínimo? Isso é... O período de graça independe do salário mínimo. Os benefícios que falei antes eram sobre o salário mínimo. Isso que falei agora, Cláudio, independe... É para um salário mínimo ou para o teto da providência. Então, eu, digamos, vou lá, pago 12 contribuições para o INSS. Cumpri a minha carência total. Depois eu pago uma única contribuição para o INSS, uma única por ano. Ou, como contribuinte individual, uma única a cada seis meses. E faço essas contribuições no teto. 6.500 reais, arredondando, 6.500 reais e pouco, terei direito aos benefícios previdenciários de acordo com a média das minhas contribuições, que poderão ser no teto, inclusive. Então, se eu não tenho condições, Cláudio, de pagar todos os meses uma contribuição num valor maior, e eu pagar uma única vez por ano, uma única vez por ano, num valor maior, digamos, uma única vez por ano, eu terei menos contribuições, porém, de valores maiores, de modo que a média das contribuições será elevada, se eu contribuir num valor maior. E isso significa que o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, que é o assunto de hoje, auxílio-recusão, auxílio-maternidade, todos os benefícios previdenciários serão calculados com base nessa média, que será maior. Muito bem. Doutor Guilherme, endereços? Endereços. Redes sociais, colim.guilherme, meu Instagram pessoal. CRJ Advogados, no Instagram e no Facebook, são as páginas do meu escritório. 51-32-28-12-19, telefone fixo. 51-9985-7991, meu celular e WhatsApp. E no YouTube, meu canal Saiba Direito, duzentos e poucos, ou acho que já são duzentos e tantos vídeos, e 6.500 inscritos, seja mais um deles. Procure esses temas que falei aqui, todos têm algum vídeo explicando lá. Então, é possível fazer muita coisa de graça e sem gastar sequer muito tempo. Saiba direito. O canal Saiba Direito. Hoje, vídeo novo, que é a nossa entrevista da semana passada. Hoje, vídeo da entrevista da semana passada, exatamente. Fora o trabalho de mentoria. Fora o trabalho de mentoria para os colegas advogados, em que eu quebro a cabeça junto com o cliente. Como gosta do tema, né, doutor? Como gosta do tema, mentoria na área previdenciária e cível, né? Tá bom. Então, tá. Obrigado, doutor Guilherme. Uma ótima semana e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Tá aí, doutor Guilherme Colim. Então, é só procurar lá, doutor Guilherme Colim, na internet. Vai aparecer lá, canal Saiba Direito. Vai direto no YouTube, canal Saiba Direito. Vídeos curtos. Todas as segundas-feiras tem atualização com a entrevista aqui no Portal da Semana Passada. E aí E aí E aí Obrigado.